Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí, nós estamos indo por pontos do Fuscas por aí. Vamos pegar a estrada com a gente? Oferecimento, Acacia Autopeças, Ponteiras Rodrigues e Autoshire. É isso mesmo, a gente está saindo de São Paulo, pegando a Rodovia dos Bandeirantes rumo à cidade de Campinas, no interior do estado. E o encontro do Fuscas por aí, iria acontecer no Shopping Parque das Bandeiras, nessa cidade aí do interior que eu falei para você. Mas antes a gente combinou de encontrar com o pessoal do quilômetro 28 da Rodovia dos Bandeirantes, para organizar um comboio rumo ao interior. Mas um pouco antes de chegar no local do encontro, o Fusca Manjar, começou a dar uns probleminhas. E realmente o nosso Fusca 1965, com motor 1200, teve que parar no acostamento. Então, eu fui verificar o que que podia estar acontecendo, se tinha alguma coisa se soltado, o que que estava causando esta falha. Lembrei que momentos antes, eu estava numa subida acelerando um pouco mais forte, e o Fusca Manjar deu aquela apagada e logo voltou, né? Parecia que não tinha mais combustível, alguma coisa assim, muito estranha. Então, testei ali a linha de combustível, se estava chegando depois da bomba, né? Se a bomba também estava numa temperatura muito quente, não estava. A chegada depois da bomba estava funcionando normalmente. O carburador é novo, então não podia ser, mas mesmo assim verifiquei se alguma coisa estava acontecendo por ali. E aí, depois de todos esses testes, cheguei à conclusão de que houve excesso de combustível, e aí deixamos ele dar uma descansada e pegamos a estrada de volta. Pessoal se reunindo aí, o comboio sair daqui a pouquinho. Tem Kombi, busquinha de tudo quanto é jeito. Bora lá! Hora do comboio sair. Fusca 1.200 Manjar na frente. O pessoal estava com o carro mais potente, sofreu um pouquinho, vai ficar na trás. Agora, tinha gente que tinha acabado de comprar o carro, fazia menos de três dias, e já colocou o carro na estrada. Tinha gente com carro original, carro mexido, conversível, regtop, injetado, e assim vai. Tinha gente com carro. Cerca de 1 hora e 15, 1 hora e 20 depois, chegamos ao Parque das Bandeiras Shopping, na cidade de Campinas, e o pessoal já estava entrando. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Cuidado aí, rapaz! Pelo amor de Deus! Não é? E coragem! Não é? Não é? E aí? Não é? Então, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... Nada. Nada. Veio direto. Nunca parou. Aí, outro dia, eu fui pra... Que vieram de São Lourenço também. Fui e voltei, e vou sozinho hein cara, ele sabe disso aí Sim, sem alguém pra dar o suporte Quando ele faz a revisão nisso aí cara, eu vou pra qualquer lado sozinho Boa, boa E o que ele disse, original, 1300 é bom, é bom Ah, é a melhor coisa, você vê, eu já tenho já Alteador, que acho que eles são da antiga né, da Bosch Que é um sistema bem legal, o pessoal não dá muita conta Valor né, mas é uma coisa chique, vai bem Legal, parabéns a vocês aí Olha o tamanho desse Dodge 1950, o pessoal aqui da região que trouxe também, olha isso Vou mostrar aqui Bancos azuis Não tô louco Quase que fica pra fora da vaga Como não é um evento só de Fuscas, a gente traz todos os carros antigos Monza, tá aqui Um Fordinho Escort Chevette Aí voltamos aqui pro Fusca Amarajó É Tem até uma Harley aqui ó Harley é isso? É Harley, olha lá É 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 Não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto